O meu nome é Patrícia, eu sou natural de Santa Cruz do Sul e moro em Novo Hamburgo há 13 anos. O meu sonho sempre foi fazer faculdade de moda e ter o meu próprio negócio, usando o meu nome. Isso desde criança era uma coisa que eu queria muito. Então isso vem da família, a minha família toda é artesan. Minha mãe, minhas avós eram minhas tias e eu trago isso comigo. Então sempre tinha essa curiosidade, então eu já fui criada com tudo isso. A moda para mim é transformação. Eu penso assim, é transformação, ela transcende, ela é cíclica. E eu respeito muito todos os tipos de pensamento como moda, comportamento de consumo, como por exemplo, questão autoral, exclusividade. E eu carrego nos meus produtos e no meu tipo de pensamento ideológico, moda como produto autoral. No momento que eu estou desenvolvendo a minha coleção, todas as minhas sensações e inspirações, elas surgem de modo muito natural. Assim, é muito gostoso, porque todo o meu trabalho envolve amor, envolve sentimento. E cada peça que eu faço, cada turbante, cada gorrinho, cada blusão, é muito amor envolvido mesmo. Eu trabalho com muito amor. Então é o que eu amo tricotar. O ponto forte da minha marca, eu considero o ponto pipoca e outros tantos pontos que eu estou descobrindo com o tempo. E também a questão das modelagens diferenciadas, que eu também vou desenvolvendo. Quando eu vou desenvolver na minha coleção, nem o momento, na hora que eu faço o desenho técnico, naquele momento do desenho técnico, eu mudo totalmente depois na hora do tricô. E também é uma questão assim que é minha, de criação. Eu gosto sempre de criar uma coisa diferente. Tem muita gente que está me procurando e está, assim, conversando comigo, querendo saber como eu faço, como funciona, tanto que agora eu vou ensinar essas meninas. Eu vou ensinar, tenho 30 alunas, eu vou começar a ensinar em julho elas e serão 3 meses de curso. Então eu quero pegar essas meninas e passar todo o conhecimento que eu puder para elas e elas continuarem, fazerem peças, criarem junto comigo, pensarem como funciona. Porque o tricô tem bastante mercado, tem muito mercado para muita gente, só que tem gente que não sabe disso. E eu quero ir para muito longe. Eu não sei, pensei em sair do Brasil um dia, morar fora, no exterior, desenvolver minha marca por lá. Claro, começando por aqui, agora que eu vou ensinar as meninas com tricô, montar uma cooperativa, aumentar a marca, começar a ter essa demanda. Tem muita demanda, tem muito pedido, então eu não dou conta. Então o meu objetivo é aos pouquinhos, vamos assim, juntar meninas interessadas em trabalhar comigo e desenvolvendo peças. Aí daqui um pouco lá para o exterior, quem sabe, né? Assim vai indo. Eu acho que há grande chance de crescer bastante. Então, vamos lá.